Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Empresas que assessoram Libra e LFF, que é a Liga Forte Futebol, dão início à discussão técnica por Liga Única. A maior questão a ser resolvida no momento é fechar o modelo para limitar a diferença de arrecadação entre os clubes. A Liga Forte Futebol do Brasil e a Liga do Futebol Brasileiro começaram após meses de impasse a discutir de forma mais técnica os obstáculos que ainda impedem a formação de uma Liga Única capaz de organizar a Série A e B do Campeonato Brasileiro. A reunião desta sexta-feira aconteceu em São Paulo e uma nova conversa deve acontecer na próxima semana. Então, detalhe aqui. Ainda não houve consenso, mas foi a primeira vez que o staff mais técnico das duas associações criadas pelos blocos de clubes que formam as duas principais divisões nacionais sentou para a conversa. Antes, só houve consenso, encontro, no caso, entre os dirigentes das comissões formadas pelos grupos. Nesta sexta, o debate foi entre as duas empresas que assessoram os blocos. A Codarras Capital Esporte pelo lado da Libra e a LiveMod Álvares Marçal pela LFF. As tratativas ficaram em estágio bastante inicial, o que ficou claro na reunião desta sexta é que o maior impasse deixou de ser o modelo de rateio de venda de direitos. A chave para o consenso é chegar a um modelo no qual, pelo menos, em via de regra, a diferença entre o que mais e o que menos receberá, não trapace 3.5. E aqui traz o detalhe final que eu acho que é importante. Na questão do rateio de direitos comerciais, a conta já é conhecida. LFF defende o modelo de 50, 25, 25, aos números da audiência, né? Isso aí. E a Libra está aqui, né? Que inicialmente estava irredutível em um modelo de divisão em 40, 30, 30, já incluiu seu estatuto, o novo modelo de rateio, 45, 30, 25. Se a venda dos direitos ultrapassar 4 bilhões de reais, o que ambos os lados esperam que aconteça já para os campeonatos de 2025. Com isso, o consenso para esse rateio deixou de ser uma realidade distante. Está aí, gente, informação importantíssima. E aquilo, né? Só se consegue consenso avançando neste sentido com a predisposição para se chegar a um acordo. A Libra começa a flexibilizar. A LFF está trazendo uma pauta que é importante para os demais clubes. E a velha questão de quem fica com a maior fatia do bolo. O detalhe é que é, sim, algo importantíssimo. Seria uma liga bilionária, fala-se aí, pelo menos em 5 bilhões, já a partir de 2025, 5 bilhões de reais. E isso, de fato, não pode ser desconsiderado. Me parece que somente em médio prazo a gente vai ter a dimensão exata da importância de se passar a ter uma liga gerindo o futebol brasileiro. O que deve se fortalecer, inclusive, por esse incremento de SAFs e investidores no nosso futebol. Que assim seja, e que o futebol brasileiro cresça e diminua essa diferença em relação às outras ligas de futebol. mundo afora. Outra informação, gente, é sobre Ítalo, centroavante do Bahia. A gente trouxe a informação em primeira mão para a Nação Tricolor, acerca da contratação do atleta pelo Bahia. E ele resolveu não esperar o Bahia e praticamente já oficializou a sua vinda. Se empolgou e está lá, gente, uma série de postagens no Instagram dele, já confirmando a vinda para o Esquadrão de Aço. Está aí, repostando, inclusive, a galera do Vumbora Bahia, trazendo a Ítalo. Chega no Bahia por empréstimo até o final do ano. Seria a melhor contratação da temporada. Ele está aí repostando a torta e a direita informações sobre a vinda dele. BBMP Ítalo Oficial, inclusive um golaço aí que ele fez neste vídeo. Seja bem-vindo, bem-vindo ao maior do Nordeste Ítalo. Está aí já até com a foto dele com a camisa do Esquadrão. Bragantino hoje dando a notícia e ele também já se despedindo dos seus colegas de trabalho. É sim, já fato. Agora só falta o anúncio oficial. A informação até que a gente obteve no dia é que provavelmente já vai sair no B de segunda-feira ou no mais tardar aí durante a semana. Fato é que o Bahia deve oficializar a contratação dele já nesta segunda-feira. E vai ser aí a última contratação dessa segunda janela que também se encerra nesta segunda-feira. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e, mais uma vez, um feliz Dia dos Pais para cada um de vocês. Tamo junto, Salação Chicolores. E até a próxima.